E aí, pessoal, deixa o canal lindo e maravilhoso, olha lá, eu mais uma vez aqui, eu sei que vocês estão cansadas, eu tô um pouco, mas vou tragar essa roupa, tem três meses já, mas vai dar certo, olha, eu não tô sozinha, como vocês já sabem, eu tô eu, me tô com quem? E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um Zazio da Regia e a gente tá como, Samira? Animatíssima, eu vi que você tá um negócio, e aí, galera? E aí, galera? E aí, galera. Não, é galera? É galera, tá animada, Ingrid? É, eu tô com medo um pouco. Não acredito. Tá com medo? Por que será? Por que será? Ah, porque dá nervoso ficar pegando uns troços, vai que tem bicho vivo, um rato, uma barata, não, né, produção? Eu adoro pegar. Ah, não, sacanagem, velho. Adoro tá pegando, pegar muito mesmo, e é o seguinte, hoje a brincadeira vai ser do quê? Do pega-pega e do adivinha. Vamos colocar coisas mortais aqui dentro. Complicou. Com coisas muito perigosas, érimas. Nossa queridíssima, uma Dani hoje novamente, em outro momento, infetando a Ingrid. Eu ia falar uma Ingrid, olha lá. Uma Ingrid. E aí, é o seguinte, vocês vão se fazer escolher pessoas. Temos aqui 48 pessoas para serem escolhidas. Ok. E cada uma vai escolher dois rapazes lindos, gostosos, maravilhosos, disponíveis no site aqui embaixo. E é isso, vamos começar com... Querem tirar o empapá pra ser bem justo? Valeu! Querem acabar com a nossa amizade, Dani. É assim, é tudo um jogo, eu e a Ingrid somos amigas, então independente do que acontecer aqui, eu ganhando ou perdendo. Eu ganhando ou ganhando, tá? Entendendo, né? Eu ganhando ou ganhando, a Ingrid acabou com o fundinho da nossa amizade agora. Vai. Para ou ímpar? Eu sou para. Ímpar. Mas antes, é muito importante lembrar que teremos uma prenda, um castigo, uma... Seria o quê? Uma prenda mesmo? O que que eu posso falar? Eu acho que tu era ímpar, hein, cara? Tudo errado. Não lembro, né? Pula essa fase, o vídeo já caiu outro momento. Você não lembra o quê? Alex, vem ficar aqui do lado do seu destino no começo. Olá, esse menino. Você é bom no tapo de adivinhar as coisas? Vamos lá. O Kai, você é bom de mão, Kai? Dizem que sim. E você? Não sei. E você, moço? Eu escolho o Kai, então... Não sei. O Kai eu ainda tenho... O Kai eu senti segurança. O Kais. Kaizeira. É, Kaizeira. E antes eu chamar ele de Kai, ele vai me bater até o final desse vídeo. Desculpa. Toda a barragem. Vamos lá. Um, três. Um, dois, três e... Três aí, foguei. O povo fala mais muito, já me falaram isso. É verdade? Quero depois do vídeo. É o seguinte, gente. Temos aqui, então, o tipo da Dani, que é uma Dani, Kaizeira e o... Lugas. Avenida. Bovinhas aqui com a gente. Alguém não calaram. Menino misterioso. Vai se revelar com a gente pra nós. É verdade. No time aqui, deste lado, a Ingrid, tem o Titã, a Ingrid de Barbie e o Dexter. Tá com a cara. Tá feliz, né, Dexter? A felicidade tá exalando nesse rosto. Tá meio criado. Tátil. Quem começa desse lado? Vai. X1. Ihhh. X1 dos Cria? X1 dos Cria. Basta a panela antes, hein? Obrigada. Até dando a cara. Ok. Vou agora pegar o Babad e a gente já volta. Mano, me apertaram muito essa máscara. Ai, meu pai. Eu sou tipo aquelas gostosas do... Sextante. Olha o que que é. Vocês ficaram já passando aí. Pega aí, ó. Tá vivo, tá? Meu Deus. Todo mundo já sabe o que que é? Vocês viram? Não. Não? Mas caso você saber. Não aperta muito que tá vivo. Ai, meu Deus. Que pode morder de verdade, tá? Pode ir. Vai lá. Eu já sei o que é. Já fala, pô. A moeda. Nossa. A moeda é isso. É a massinha colorida pra gente brincar. É, e a moeda é a marca, né? Eu tenho um ponto. O Dexter não conseguiu colocar a mão. Eu tenho que ser isso aqui. É a marca demais. É a série de cross. Depois de uns 35 jurados decidirem o ponto de verdade é pro Caizeira. Uhuuu. Vamos lá e pode olhar. Obrigada. Pode olhar e olhar se você quiser, meu amor. Ó, pegar logo. Que cor que é? Só de sentir que cor que é, assim. Pra quem que eu vou colocar isso aí? Vai logo a maior cor. E falar a cor da batulha agora também. Tô louco que você tá colocando. Não vou, galera. Me tirar e colocar. Boys, vamos pro próximo? Bora. Desta vez vai ser Titãzinho contra o... Avenida. 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 Esse menino, gente, olha. Olha lá. Olha lá. Ah, tá passada, né? Gente, alguém tem alergia a sapo? Você também deu louco ali na primeira, falando que era um bicho. Velocidade. Era uma moeda. Esperar aqui a sua mãozinha, calma. Aqui também. Ixi, que monjalada é essa, filho? Tá bem? Que monjalada esse menino. 3, 2, 1, vai. Aperta bastante. Apertando que você vai ter a mãozinha. Tem 3 chutes aí? Chuta, chuta. Mas isso é gelado e gente ao mesmo tempo. Olha que acessibilidade. Vai, Almeida. Chuta alguma coisa, cara. Calma, Almeida. Calma, Almeida. Boa. Atenção. Aventou a carne moída. Boa. Ai, é boa. Só lá. Você achou que era o quê? Mano, eu pensei em carne moída, mas eu achei que era gelado. O que ficou estranho, porque eu peguei tipo uma pedrinha assim. Ponto pro time do titanil. Ponto da Ingrid. Tá ligado. Empatou, empatou sem choro. Empatou o Dan, que o primeiro não valeu. Sem choro aqui nesse programa. Chega, eu não quero choro. Eu quero verdade. Uma Dani e Ingrid. Vem pra cá. Vamos lá, então vocês colocam a venda. Coloca direitinho que eu vou buscar. Coloca, coloca. Olha lá, galera. Ô, louco, mano. Essa vai ser difícil. Pode essa, produção. Vamos passar aqui todos, né? Vamos precisar. Meu Deus. Dá aqui a sua mãozinha. Pode ser essa. Calma. Eu tô nervosa, cara. Calma. Calma. Respira, porque senão pode... Não deu negócio. Ela tinha que estar morto já. 3, 2, 1 e vai. Cara, o que é isso? Limão? Errou o calor de todo já? São dois. São dois, vai. É dois? Cuidado. Isso daqui é um negócio verde kiwi, cara. Boa! 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 Fala sério, que mano é kiwi, comida de rico. Não, não. Eu ia falar kiwi, daí eu ia falar... Boa! Eu não sabia o que é. É isso? É áspera, não é áspera? É áspera, não é áspera? É áspera, não é áspera? É áspera. Ponto então para o time da Badani, 2 a 1 contra a Englid, tem que reagir. Vamos reagir. Mais um round aqui, Dexter e vindas. Quem já decorou o nome dele, bota aqui no comentário que ele deve ler depois e acertar. Pegou a limão peludo. Peraí, irmão peludo. Ô, louco! Você tem dois chips, hein? Dois chips mesmo. Ali vai com vontade dele. Ali vai com vontade dele. Tampainha passa antes daí, não sei. Bota ali, ó. É fácil, é fácil. Tá nervoso? Então pode dormir. Põe sua mão aqui, põe essa sobonzinha aqui também. Já tá... Você tá mal, menino? Três, dois, um e... Calma. Tá nervoso, amor. Já. Que peixe essa porra? É um peixe que eu vou vender a Jânia, sabe? Nem deu o caralho. Coisa boa. Tá a janta de hoje lá. Vem Mami, vem Caizeira. Gente, é a janta, tá? Tuxi, né? Ok, vamos lá. Vem cá, são dois palpites. Dois palpites, dois palpites. É fácil. Sei-de-ca! Aqui nesse canal, quem manda aquela... É um canal, ok? Eu não apertaria com muita força. Vai ser tão mãozinha pequenininha, uma mãozinha delicada. E no três, vocês podem ir, tá? Tá. Três. Nossa senhora aqui. Isso daqui é um tempero. Farinha? Errou. Cuidado, só tem mais uma chance. São duas tentativas. Meu Deus! Não pode tirar, né? Não pode. Ó, pronto, ela tá começando a... Parece que ela amassou, ela tá... Orégano? Errou, só tem mais uma tentativa. Essa tá babado. Vamos ver quem vai ser que o bala. Quem falou que era fácil? Não é impossível isso, né? Eu não sei, não sei nem onde a produção tirou isso. Meu Deus do céu. Não tem dica, é comestível mesmo. Vou dar uma dica, pra facilitar. É uma coisa. Obrigado. Tá fácil agora. Não, não vou nada. Eu vou dar uma dica, prejeição. Não é de comer. Não é de comer? Acertou. Serragem! Um macio! Tava muito cara de farofa. Tava muito! Mano! Eu jurava que era farinha. Não, e tem um cheiro ainda, tipo, natural. Eu falei, nossa, parece que parece algum tempero. Gostaram? Agora a gente foi com a posição de achar essa serragem. Pra mim serragem é grossa demais. Dois. Acabou de voltar. Dois anos. Tinha vida, achei que era frango desfiado, velho. Atenção, atenção população brasileira. Vocês de casa já sabem o que é, mas eles não. Então fica calado aí, tá bom? Nossa senhora. Gente, tá maravilhoso. Tô amando pra esse passo. E aí Dani, que mãozona é essa aqui? Vamos lá já. Mas é o que? Cuidado com a sua unha, tá? Você não vai arragaçar a minha mão não, velho. A mãozinha de problema no pote. Tá um pouco aleijado. Bate tantinho. Bate tantinho. Vamos lá. Um, dois e três. Camarulho. Boa Dani. Ó o cheiro, cara. Eu sou ladrão, rapaz. Tava com cheiro já, pô. Ela ganhou o cheiro. Ei, eu sou peixeira, eu sou filha de peixeira, cara. Você não conheceu o cheiro de camada. Eu não me jogava pra pôr. Eu vou botar a mão aí, eu senti. Eu ia falar também. Só que ela já tinha sentido o cheiro. Aí já foi assim, bum. Já, cara. Por ser filha de peixeira, tá? Desclassificado, galera. Ô pai. Não fazia parte. Na hora que chegou aqui, não sabia o que era. Foi a mesma. Parabéns. Ganhou muito cheiro, filho. Sei lá. Última rodada. Última rodada. Não passa tudo. Cada um tem um ponto forte. A Ingrid tem uma família que mexe com madeira. E a Dani é peixe. Agora é coisa viva. Agora é coisa realmente que tá viva. Estou com medo. Tá 3 a 3 pra você que tá em casa. E chamamos aqui Dona Ingrid e Dona Uma Dani para desempatar. Nossa, você chama a gente velha, cara? Não. Dona com as nossas capitães. Ah, tá, ok. Ah, ok. Donas. Quais a sorte que é? Pude, galera. Ela é muito competitiva. Meu Deus, cara. Eu tô aqui na moral. Ela tá dando whatsapp pra ela. Ela só perde pra perder. Tô brincando. Quem será que ganha nessa? Olha lá. Cordialidade. O importante não é competir. É se matar. Você que vem em casa pagar de qualquer jeito. Preciso nem chegar perto que você vai saber. Essa aqui é difícil. Por quê? Porque ela não é só um objeto. Ela carrega consigo um sentimento. Um cheiro terrível. Carrega consigo coisas tenebrosas. Vamos botar a mão. Já. Pantufa? Não, não é. É uma pantufa sim, pô. Mas não é só isso. Olha a soleira. Não consegui levar embora o bagulho. Ei! Ei! Não, 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 não. É um bagar. É um bagar. É um bagar, é um bagar. Olha, chama o VAR. Chama o VAR. Igreja, eu não esperava de você. Gente, a Igreja tá te mostrando alguém que eu não esperava. Ué, gente. Você tá fazendo a mão dentro? Não, eu botei a mão aqui. Pois a pantufa tá dentro. E tá com creja que ele ficou pra baixo. Não. Mas peraí, eu não entendi. Você falou do sentimento? Peraí que tem mais uma coisa. São duas fases essa prova. Isso vai sair muito fácil, pantufa. Mas era pantufa de unicórnio. Do alemão. Do alemão. Era todo o fogo. Essa aqui vai ser diferente. Vocês vão ter que fazer só com um dedo. Com o dedo? 3, 2, 1 já. Amendoim. A amendoim foi a primeira. 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 Olha uma árvore. 1 a 1. Amendoim. Amendoim. Eu acertei a pantufa. Vai super errar. Ela acertou o unicórnio. Tá empatado ainda. Tá empatado. A dela acertou roubando, cara. 1, 2, 3 e já. É a mão da igreja. A grande. Essa é difícil. Oi, 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 oi. Misericórdia. O que aconteceu? Eu fiz um negócio. Pronto. Acontece. Tinha acidente que eu saio. Caiu aí? 1, 2, 3 e já. Pente de frango? Errou. Pata de porco. Pata de porco. Não sei o nome disso. Acertou? Acertou. Você é uma pata de porco que o... Chonequinho. Pata de porco. Adoei. Eu acho que por ser justa... Moralmente a gente ganhou, mas a gente paga a prenda. A gente sabe competir, né? É isso, amigo. Tropinha do canal, deixa o like que vai ter código. Mentira, vai ter não. O pé de porco, vou dar beijinho, ó. O pé de porco é seu prêmio. Fica a vontade. E agora, vamos pra prenda. Realmente, eu tô em dúvida de quem ganhou. Digita aí, comenta muito quem ganhou. É o seguinte, gente. A prenda que saiu aqui nesta roleta maravilhosa é usar fralda na cabeça. Postar um stories com uma fralda na cabeça. Obrigado, obrigado. O pessoal se poste, então, se em algum momento você viu aquele stories da fralda, e ficou, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Saiba que é a prenda desse vídeo. Eu quero chamar pra cá também os vencedores. Uma fralda cocoricó, ela tá cagada. E a fralda na cabeça do Caizelha, vamos ver. Um prende no cabelo ali, ó. Olha essa cabeça de bunda. Ó, vou grudar aqui, ó. Boa noite pra todo mundo aí. Tô aqui com o Mano Dexel. Só de boa, passando uma noite na VH. A gente se veste assim, ó. A gente se veste assim de estar na moda, beleza? Valeu, falou tudo muito a noite. É isso, galera. Ah, a minha ficou não, tô? Usem fralda na minha cabeça, é... Muita felicidade, ele não usa o Instagram. Vem sim, galera. Já vê seu celular. Eu esqueci, hein, mano. Eu acho que se esquecer, eu tenho que postar no da Red. Tem que ser no da Red. Então, peraí que eu já aboio aqui. Fico triste com uma notícia dessa. Só de boa noite. Só de boa noite, só de boa noite. Só de boa noite, só de boa noite. Essa era de cima aqui, né? Aqui, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Vocês gostaram de participar? Sim. Adorei, muito bom, muito boa. Muito bom. A gente volta em breve, mas antes da gente ir, o que você tem que fazer depois de rir da nossa cara em casa, da cara deles, principalmente porque eu sou bonita, né? Rir de mim é pra essa. Deixar aquele likezão bonito, se inscrever no canal, ativar a notificação e comentar os próximos vídeos. É isso, galera. Um beijão. Um like no vídeo. Obrigada por estar aí. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Beijo.